Virei playboy! Virei playboy! Brother Alvita! Brother Alvita! P.H. Seu story! Tanque cheio, lanche! IML e porte! Valeu, tamo junto! Rapaziada que postou no story! Postou no estado do WhatsApp! Esperou, mas saiu, vambora! Vamo começar, vai! Olha a jogada que ela tem! Vara vinha! Todo mundo sabe disso! Vara vinha! A pegada que ela tem! Vara vinha! 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 Movimentando! 7... Vambora, tá começando! 7... Vara vinha! Vara vinha! A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso A pegada que ela tem, vai novinha Vambora, vamos começar Tem que soltar essas daqui Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta, puxa a fundo Sabe que é de biquíni, tá maior pra cem Tava querendo rever esse teu pactão Toma, 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 toma Pode gravar o DJ Benela no Store Rolarei, pisarei, hoje a gente é de fazer Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer O papi faz assim, e eu já tô fazendo Então, toma, 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 toma De quatro, mulher, de quatro Toma, 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 toma Caiu meu papim, já erra Caiu o bagulho, foi Piseira, mas bota, bota, tu Vamos bora, vai Better, bota, soca, bota, tu Júnia Caiu meu papim, já erra Caiu o bagulho, foi Piansão, bota, 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 tu É a corpo do pretinho todo sabadão Bota, soca, bota, tu Júnia iPhone é meu suporte, o novicho Trisou no cabelinho do menor Passou cinco minutos telhado Essa aqui é foda, papo rei Então vai descendo no telhado, usar a voz Pode vir na vinheta, que a buceta não vara Cheia de tesão, tu quer fazer a gente que ele é parte Se você deixar a mão, eu te dar uma banana Então firma, firma, cento e costa, tu fica de quatro Ai, cara! Bota, papo reto, menino, vou te fazer uma provoca Pai, caiu no meu papel Caiu no meu papel Caiu no meu papel Caiu no meu papel Bota, bota Soca, soca Caiu no teu papim Caiu no teu papim Caiu o bagulho, fui Caiu, caiu Mas bota, bota Soca, bota Soca, bota Cada dia da semana Com o namorado eu tô Vivendo na putaria Desse jeito eu vou que só não pode se envolver Que é pra não dar caô Então pra não trocar os nomes Eu vou te chamar de Amai, Amai, Amor Vem, Amor Que isso, bebê, vai, caralho Amor, vai, amor Vem, Amor Bota, 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 bota amor E tu, amor Vai, amor Vem, Amor Bota, amor Empurra, amor Vai, amor Vem, Amor Bota, amor Empurra, amor Que bom Mac Jr., brabo na edição Que bom, rapaz Tamo aqui ao vivo na G1000, hein? Se tua filha é de maior desse Se ela faz o que bem quer Praia de boné pra frente de pistola Essa aqui é foda, eu gosto muito Toda saliente com bandido de postura Na treta só vai dar eu E o meu gostoso Depois que ele me comeu Só sento pra criminoso Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, quando eu pedir Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir Mas, tira, quando eu manda Calma, vai, calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Mas, tira, bota, 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 quando eu pedir Tenta, na... Tenta, naoo Bota a mão no joelhinho, bebê Tenta, naoo Se prepara pra ficar de quatro horas Vou mandar pra tu essa daqui, oh De quatro, de quatro De quatro, de quatro Vila Novo Ló De 4, 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 de 4 Sentando, metando monopólio, por dono do petróleo Sentando monopólio, por dono do petróleo Nossa vinha pica de 4, mulher tu vem preparada Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Vai fazer na posição, vai tomar só catucar Vambora bebê, vambora bebê Quer pular o carnaval, novinha safadona Vem fuder gostoso aqui no bloco das piranhas Usem camisinha Vem fuder gostoso aqui no bloco das piranhas Vem sentar na frica aqui no bloco das piranhas Vem fuder gostoso aqui no bloco das piranhas Do chafariz ela fode gostoso Do social ela fode gostoso Lá na matriz ela fode gostoso Coralací 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 Eu não escrevi Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar na rua Vai, 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 vai Bem creva, bem cremosa, safadinha Bem cremosa, safadinha Ataca, tiaquinha, ataca, tiaquinha Ataca, tiaquinha, ataca, tiaquinha Rene, 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 R Vai chamar a VN da glória Voz xinxê vai te chamar o brabo O brabo do youtube Tu gosta da cabeça do brasil De radinha e de pistola Ai mule Vou te fazer uma proposta E se eu falar bora A putaria Chama tua amiga safada E se eu falar bora A putaria fluendo Chama tua amiga safada Já convoquei as amigas e as Ai mas que delícia Só crepice Só crepice Vão bora bebê Mão marrinha de metedor Isso é só crepice Só que a buscante fala muito não faz nada Mão marrinha Alô troca do azulzinho Mão marrinha de me teme Mão marrinha de fudeu 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 Mão marrinha de me teme Mão marrinha de fudeu Vender por defesa Tu tá falando que é foda Fopopop Tu tá falando que é foda Quero ver tu me aguentar Embaseada a 12 horas Quero ver tu me aguentar Embaseada a 12 horas Colocando e tirando Empurrando e socando Pode vir me macetando Bota tudo na minha short Mão marrinha de me teme Mão marrinha de me teme De 4 mulher Mão no joelho Fica de 4 na minha frente Piranha se solta Solta a pombola Então fica de 4 vai Fica nervoso jogando de 4 Te deixa o maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de 4 De frente De frente De frente De Kevin Kevin Cris me soca me soca fode gostoso me soca de frente de quadro Jc follow me soca Eu tô ficando impressionado com quem fará essa mina só pega E agora, hein? Essa Pessa Ela Tira O Palak Cheque PalOta Na botão Ela Tira O Pal que na Bota É Com Tanpa Conversa As Mães dá pra Elas Você é a garota PC-X Jáки low-f representa filhote O Borão Não vai voar C sorting Caaaa Pastorинous de Elias Como Ben Mulher que tem h Sante com 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 s De GQK ele é porta Que hoje vai ser wanna rolar minha eaow Um e no outro dia Copete do Flamengo Querendo o tô muito emocionada Mas que o baixa sei bout Tu um dára empolgou Que hoje vai ser wannawh Your left plate com ela no meu colchão E no outro dia eu vou voltar pro meu platão Cê tá muito emocionada querendo meu coração Mas você sabe que o bandido não tem 100 metros não Ô menino danadinha, eu vou te deixar forte Vem jogar por cima, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo Vem fazendo o plofio, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo Demorou mas saiu, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo Penequete 001, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo, vem fazendo Ó o porradeiro agora, porradeiro na tal Te foda no rodo lá no complexo, vai tomando de cima a baixo Porradeiro na minha xereca, porradeiro na minha xereca Com a tropa do sábio, porradeiro bebê, vem cá, tropa do sábio Porradeiro na minha xereca, com a tropa do sábio Porradeiro na minha xereca, porradeiro na minha xereca Então vai, vamo nessa, ó! É foda, é foda, pois sem amor O Mário Júnior não dá vissu seu É foda, pois sem amor, pois sem amor, pois sem amor Porradeiro na tal xereca, porradeiro na tal xereca Esse, esse é o bonde do rodo, é só tabar na xereca Esse é o bonde do Roto, é só tapa Esse é o bonde do Roto Lá na treta do PL Lá na treta do PL, eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na treta do PL, eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, Madimbu e o Baleado Lá na treta do PL, elas te fazem enlouquecer Você vai gozar gostoso com as novinhas do Sapir Toma vara, 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 toma vara Toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara, toma vara Pouco, puc, 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 pucatucado no tapa no vento Ela chama quando vou teimendo Vobora, vamo nesse, que ele vinda Você vai gozar gostoso com as novinhas Que isso, dento o dar eu vou equipar Dento o dar eu vou equipar Dento o dar eu vou equipar Vamo os meus cria, MTG As beach jogando na cara Ô Júlio César, a loja O teste da fama, nós metemos Se o pai não se tomba, nós me lhes coloca E tu fazesatórias no caratê Desceram cataca, desc Optimada de santo mas eu sei que cê é safado Oct tuna da ruta Vai violento na pega mulher Se quiser tu faz o que quiser Esperta nessa bola via safada Marina Olha looks do caratê Trava xereca, façama busceta lá Dent Shock low Trava xereca, façama busceta lá Trava xereca Vamos a coisa pra ser litos Vamos levar pra gente mesmo Essa é do Rocibolê Essa é do Rocibolê Há mal nessa, vai por aí Tô Breninело, Boatinha Que t podcasts é퍼 dagee Motivore Manozaf, Manozaf, eu quero putaria Cansei 250, vou fudê-lo, 130 Mano, índio, mano, índio, eu vou cair de treta Vou fudê sem camisinha, hoje eu vou dar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Manozaf, come me achata, um índio come meu cu Manozaf, come me achata, um índio come meu cu Ai, 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 xereca, vem pra treta Dia bate e brota no baile, desde que senta Patro, penta, patro, penta, patro Então vai, vamo nessa, pô Patro, penta, patro, penta, patro Tá, patro, penta, patro, penta, patro O que é, vim? Patro, penta, patro, penta, patro Penta, patro, penta, patro Especialmente pra mulher que gosta de sexo agressivo Me fode, filha da puta Me fode, filha da puta Bate com pau na minha cara Dá tapa na minha bunda Fodendo a noite inteira Me fode, filha da puta Fodendo a noite inteira Me fode, filha da puta Me fode, filha da puta Fodendo a noite inteira Me fode, filha da puta Dá setecentos por hora Sem parar e nem cansa Ação do filme Você é uma rica, Lonié Você é uma rica, Lonié Você é um bicho, tu me enfoca Essa é a minha cara Vem que eu já tô de joelho E goza na minha cara Vem que eu já tô de joelho E goza na minha cara Na família de Belém do Pará Meu tropa do Juru Ô Marco, jogador Ah, vem que eu vou matar de tu Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te meter no piloto Eu só peço adeus Um pouco de malandragem Não é o brabo da putaria Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprende a amar Eu sou poeta E não aprende a amar Ô, Carlos, alô, rebura Eu sou poeta E não aprende a amar Vambora, vambora Patrocina a putaria Te deixa forte Só não pode abusar Meu maluco Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Também jogando mulher Buceta no pau 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 Baga essa buceta no pau Tá? Tá AWS Comme Ó, revés Will Ó, revés Voltando Ó, ó, ó Ó o sombolo Ó o sombolo Ó o sombolo Ó o sombolo Vem, vem! É o Jhigo CH! ジ balcensam Onde tá matando de kids? de lança na mão jogou na cara o balão na orelha tu subiu e ela fica apaixonado mesmo sabendo que não vale nada mas já se envolve km me pedindo pra levar pra casa sabe que vai tomar um peng vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar, olha só Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa Condução da base depois do amassi Que tomona, tomona, tomona... Tropa dos sem amor Tropa 27 A tropa do Neymar Tropa 27 A tropa te machucou A tropa te botou A tropa da Arábia é 7 em 7 sem amor A tropa te machucou A tropa te botou A tropa da Arábia é 7 em 7 sem amor Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rentabil Olha como a autoestima dela sobe Como ela fica rindo à toa, quando sai da base depois do amassado Esse Placiflacif me deixa maluca, puxar meu cabelo me chama de puta Vem da tapa na minha bunda Vem do presenso e tu botando dentro Difenso som favorito e ouvir hoje Vem me lambendo 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 Vou TWT moleque dos caras Vem me lambendo, vem me lambendo Vem me lambendo, vem me lambendo Eu tô com mais escravidas 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 Puta mexida Eu tô com mais escravidas Eu tô com mais escravidas Vai mano, vai mano Neymar Me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado E tô botando compressão Vai mano Neymar Me pega malvadão Vou de quatro, vou de lado E tô botando compressão Eu tô com mais escravidas Eu tô com mais escravidas Eu tô com mais escravidas Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima com a falcã Ebolando de vaca, então vai sentando Então senta de quatro, mulher, agora! Chastrui, 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 chastrui Cê é puto, cê é puto, cê é puto pom Sorriso O barão vai te pegar statistical O barão vai te pegar O fogo vai te pegar every fall Play it to me Outra odd Costurado, bigode fino, só pra capa de duzentos Gosto quando ele pega, puxa meu cabelo, dá tapa na bunda e joga na tento Ai, danado Que isso? Nota 10 pra você Benezinho, meu marrento Esse é meu marrento Cabelinho, meu marrento Esse é meu marrento Penilson, meu marrento Esse é meu marrento Eu vou ficar de patro Escolhe quatro, é patro Eu vou ficar de patro Escolhe quatro, é patro Davi, Davi, meu marrento Esse é meu marrento DjG, meu marrento Esse é meu marrento Joga essa bunda pro cima e não para Vem pro folhinho do Vem pro folhinho do Vem pro folhinho do Vem pro folhinho do Me chama de amor, pede com carinho, me foca que eu gosto, fudeu escurinho, me fez rosar, baby Esse papi me pega de quarto e meio jeitinho, de frente alongado, me godeu meu filhinho Assim tu me fez rosar, baby, tu me fez rosar, baby Ela quer, ela quer putaria, ela quer putaria, ela quer putaria Esse papi me pega de quarto e meio jeitinho, de frente alongado, me godeu meu filhinho Assim tu me fez rosar, baby, tu me fez rosar Vambora, vambora, tem que ir soltando o monstro Eu sou teu safado processivo, gostoso doce, é que você só cresceu Passar visão, sempre mexer contigo Vambora, vambora, o DG preto x Quando a gente tá com o outro, seu nome me chama Sou a melhor pessoa que você já se envolveu, meu A melhor opção que o coração escolheu Me enxuga como meu, fode como meu Só tudo combina com meu, amene sou o estrama do passado Sinto com o universo, ele tá do nosso lado Dormir com o figante é ruim É um erro Se pegar cedo demais, sei que é ruim É um erro que eu quero quando é tanto Especialmente pra quem gosta de dormir com o figante Eu consigo evitar você Eu sou teu safado processivo Gostoso doce, é que você só cresceu Passar visão, sempre mexer contigo Eu deixarei dolor, trocando o while Que essa pelha repinha Quando a gente branca Fogia um do outro, seu nome me chama Com o menor pessoa que você já se envolveu, meu Fina família, vida louca, tamo junto Lobiezelo, Alain Fode como meu Ô seu mapa estral, todo combina com meu Que isso cara, quase esqueci de tocar essa sequência aqui, tem que soltar essa daqui papo reto, quem te pega firme e arrebenta a tua tchaca, relíquia aqui no jaca é moleque da fazenda. Vambora vai, isso aqui os cria gosta muito de manhã, tua tchaca, relíquia aqui no jaca é moleque da fazenda, relíquia aqui no jaca é moleque da fazenda, relíquia aqui no jaca é moleque da fazenda! As cria gostam muito dessa daqui Aqui no jacaré, as cria te banca Mano bebe, foguete mete o pé Taca o peru nas cocotas do jacar Vem, pode vir Mano bebe, foguete mete o pé Taca o peru nas cocotas do jacar Mano bebe, foguete mete o pé Taca o peru nas cocotas do jacar Falando é lente Taca o peru nas cocotas do jacar Brigadão toda rapaziada que postou no story Amigo inocente, se envolveu com a gente Demorou, mas... Para de calar, descaol, gatinha Deixa de ser boba Chupa, perde o marido pra outra Para de calar, descaol, gatinha Rapaziada do BR, chico, cita Marcão, favela, outro bujú Marido pra outra Tia, alma, do Gleicinho, toca, tchau, que diz Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Nós te pega, bota firme, faz você se apaixonar Capiroca por baixo, que eu rebolo o centro por cima Capiroca, capiroca por baixo, que eu rebolo o centro por cima Se quer dar, você vai dar Capiroca, capiroca por baixo, que eu rebolo o centro por cima Capiroca, capiroca por baixo, que eu rebolo o centro por cima Capiroca, capiroca por baixo, que eu rebolo o centro por cima Capiroca, capiroca por baixo, que eu rebolo o centro por cima Pede pra tirar uma foto Pede pra tirar uma foto Pede pra tirar uma foto Que ele desse, a moleque é o meu Respeita o DJ Bené com a cintura de trovão Agradecer toda a rapaziada aí, valeu Sabor Gourmet Aquela comida maravilhosa Alô Igor, alô Lincoln JP, jogador TH, seu story Valeu quem quiser comprar aquele iPhone Só chamar o moleque Tiaguinha aí Quem quiser comprar aquela camisa de time Personalizada com vulgo nas costas ML Import, valeu Alô Dadinho, meu barbeiro Tamo junto, brother 90, berruga Tank, cheio o lanche, tamo junto Os cria Alô Fabrício, vambora Vou mandar um refrão, não preciso Incluadão de whisky no modo Pitbull bravo Incluadão de whisky no modo Pitbull bravo Busca beludada Pitbull enraivada Pitbull enraivada Pitbull enraivada Pitbull enraivada Diferenciada essa daqui Pitbull enraivada Tchau fui, tchau fui Trava me marca no Instagram Bailão, bailão, tu toma que toma Lá na treta tu toma que toma Fica de quatro então toma que toma Virocada na bucetona O bailão tu toma que toma Lá na treta tu toma que toma Fica de quatro então toma que toma Virocada na bucetona